Bom dia, boa tarde Brasil. Vamos conversar hoje o que que não é consultoria de imagem. Esse... Oi Ro, que bom te ver por aqui! O papo hoje então é o que não é a consultoria de imagem e deixa eu explicar por que que eu resolvi trazer esse assunto. Bom, tem muita gente que eu tenho conversado sobre a questão da carreira e tal. E algumas pessoas me disseram duas coisas que eu achei interessantes, duas abordagens. Roberta já deve ter ouvido isso antes. Duas abordagens que eu achei interessantes. Uma de quem é cliente ou viria a ser cliente e outra de quem gostaria de seguir na carreira. E aí, a de cliente que eu ouvi foi, eu não quero fazer consultoria de imagem porque tem muita coisa que eu gosto de vestir que vão dizer que eu não posso. E outra de quem queria, né, deseja ou tem curiosidade pra saber... Oi Luciane, tudo bem? Oi Débora! Beijinho! E outra de quem tem curiosidade, né, de de repente seguir na carreira. E eu ouvi isso de uma pessoa bem próxima de mim, que me deixou muito surpresa. Foi... Gabo Garcia! Oi, oi, oi! Oi, galera! Foi... Eu não vou estudar consultoria de imagem porque eu não quero ficar presa a regras. Rosário, tudo bem? Admar, que prazer te ver por aqui! E... Rosário, quanto tempo! Sigo uma das postagens da Alu e é o que eu sei de novidade por aí do pessoal, né? Então, assim, dois comentários muito parecidos. Ada, amada, bem-vinda, muito parecidos, né? Uma de uma cliente, ou melhor, de uma pessoa que seria uma cliente em potencial, dizendo que não queria fazer a consultoria de imagem porque não queria não usar algumas coisas, porque ela queria poder usar... Explica esse mami aí pra galera! Ada, explica que vai ser bacana! E outra, né, dessa pessoa que, como eu falei, bem próxima a mim, disse que ela não estudaria consultoria de imagem porque ela não queria ficar presa a regras. Sol, querida, bem-vinda! Tudo bem? Então, o que que eu queria justamente trazer pra gente poder conversar sobre isso de uma maneira bem tranquila e tirar essa sensação, essa dúvida, esse pensamento super errado, gente, da consultoria de imagem. Primeiro, eu vou contar pra vocês que, algum tempo atrás, antes da consultoria de imagem entrar na minha vida, eu jamais teria pensado em ser consultora de imagem. E por quê? Porque eu nunca tive nenhum apego à... Oi, Arícia, tudo bem? À moda, eu nunca tive nenhum apego à pode-não-pode. Eu sempre fui muito do... Acho que faz sentido, acho que eu tô afim, eu curto isso e vou usar. Então, se eu tivesse a percepção da consultoria de imagem, que essa pessoa, né, me falou que não quer fazer a consultoria de imagem porque ela não quer ficar presa a regras, se eu tivesse essa percepção, eu realmente nunca teria feito o curso, eu nunca estaria aqui conversando com vocês sobre isso. Graças a Deus, eu não tinha essa percepção, porque quando eu cheguei na consultoria de imagem, eu caí de gaiato, totalmente gaiato, né? O que eu tinha de conhecimento era... Obrigada, Ada, fofa, Ada tá dizendo que a gente tem uma brincadeirinha na turma, né? Que eu, quando eu faço alguma coisa, eu digo, eu não sou madrasta, eu sou mãe, então tá aqui, pumba, entrego pra elas. E aí hoje eu acabei de entregar ali um material novo, que eu fiz uma revisão, e a intenção é essa, é facilitar a vida de quem tá trabalhando ali, já que eu tenho alguma experiência a mais, vamos lá, eu trago essa experiência, passo adiante, e as gurias já vão aplicando com mais facilidade. Beto, que saudade louca pra tomar um Zinfandel com vocês, bem-vindo. Então, aí, então, vamos voltar aqui pro nosso papo, né? A cliente que não quer fazer consultoria de imagem, por que ela não quer fazer? Porque ela tem a percepção dessa mesma pessoa que disse que não quer fazer o curso, porque ela não quer ficar presa a regras. Paulo, bem-vindo, bem-vindo. E aí, onde é que tá o erro? O erro tá na comunicação que essa galera que tá trabalhando na consultoria de imagem, tem feito nas suas redes sociais, né? Nos seus blogs, nas suas postagens, onde quer que seja. Porque fica aquela sensação de que existe... Ale, bem-vinda, querida, coisa boa te ter por aqui. Fica aquela sensação de que existe um certo e um errado, de que existe julgamento, de que existe eu sou melhor do que tu, de que existe, bom, se tu não fizer assim, então tua vida vai acabar, né? Então, a primeira coisa que eu digo é, bom, ninguém vai ser preso por usar a roupa errada, a cor errada, o corte errada, etc e tal. Isso não acontece. O que acontece é que, através das tuas escolhas do que vestir, tu tens uma facilidade ou uma dificuldade... Amor de mãe mesmo, explica mil vezes. Ai, querida, é com carinho mesmo. Eu amo fazer isso, amo de paixão. Existe uma facilidade ou uma dificuldade maior da gente atingir objetivos através do que a gente veste. Então, assim, é como se a gente vai lá e estuda, sei lá eu, alguém estudou pra ser... Eu vou falar da Débora, né? A Débora estudou lá pra num primeiro momento da vida, agora ela vai ser consultora de imagem, mas num primeiro momento ela tinha decidido que ela ia ser advogada. E agora ela não atua mais. Porém, ela investiu muito tempo na carreira dela pra ser uma ótima advogada. E aí, ela vai lá e se apresenta visualmente com características nas roupas dela que comunicam coisas diferentes do que uma advogada tem que comunicar. O que que isso gera? Gera uma... Desconecta ela do papel dela profissional e faz com que as pessoas não tenham ela como uma escolha óbvia na hora de trabalhar. Então, o que a consultoria de imagem faz e o que vocês, né, que pensam, que desejam seguir nessa carreira aprendem a fazer é justamente olhar pro cliente... Oi, Bruna! Quanto tempo? Bem-vinda! Olhar pro cliente, perceber no cliente o que que... naturalmente este rosto, este corpo comunicam conversar com o cliente entender os objetivos que esse cliente tem aonde está, aonde deseja chegar e aí somar essas informações e fazer junto com o cliente ou seja, levando em consideração o que o cliente gosta ou não gosta prefere ou não prefere ama ou não ama seja o que for em relação ao seu vestir todas as suas dificuldades todas os seus desafios e claro, as coisas que gosta também somar essas informações todas e aí oferecer opções de vestir que ajudem essa pessoa a atingir os seus objetivos então, consultor de imagem que sabe trabalhar bem não vai impor o vestir para alguém ele vai sugerir, explicar e trazer essa informação de uma forma que a pessoa consiga, então depois de ter todo o conhecimento tomar as decisões que precisa tomar porque o que a gente vai passar é a possibilidade dessa pessoa fazer escolhas conscientes e congruentes e que façam sentido eu sempre falo muito sobre a questão de fazer sentido porque se não faz sentido não tem por que fazer ninguém vai perder o seu tempo fazendo alguma coisa por nada tem que ter um objetivo maior tem que ter uma razão para isso e é aí que o profissional de consultoria de imagem entra dando a razão explicando o porquê trazendo a justificativa e fazendo com que essa pessoa tenha a capacidade de decidir por ela nas próximas vezes então é muito diferente de não pode vestir alguma coisa até porque se uma cliente minha chega e diz eu adoro vestir isso e a leitura do que ela está vestindo não é positiva para ela o que eu vou fazer? eu vou dizer olha que bom que tu tens o teu gosto definido em relação a isso me explica o que tu gosta aqui eu vou descobrir naquilo que ela gosta essas características que ela está falando e vou transferir essas características para algo que ela possa usar sem trazer dano para a sua imagem então o nosso conhecimento ele é poderoso para facilitar com que essas pessoas possam de verdade serem que elas são usarem o que elas gostam e de uma maneira positiva trazer o resultado para o que elas buscam na sua vida oi Ivan tudo bem? bem-vinda tudo bom por aqui? então não tem nada a ver e se tem alguém por aí dando regras e aí que tem a gente tem que entender isso cara, se alguém diz ah, tu tens sei lá aí um corpo de tal formato não vou nem dizer os nomes aqui porque eu não gosto de ficar detida em nomes eu gosto de deter no que eles comunicam mas tu tens um corpo de tal formato por conta disso tens que vestir tal tipo de roupa e aquela pessoa não se sente confortável nesse tipo de roupa o que eu tenho que fazer? mudar totalmente a essa abordagem não é por aí não é por aí o que eu vou fazer eu vou mostrar para ela o que a gente interpreta pelo corpo dela então não tem certo e errado não tem corpo mais bonito e mais feio não tem corpo ideal corpos são corpos eles são o nosso invólucro são o nosso cartão de visita são o lar da nossa essência e é o que nós somos feitos na nossa perfeição por Deus então assim, Deus não erra, cara então não existe corpo mais ou menos não existe corpo feio existe que a pessoa tem que entender o que é que é com o seu corpo ela comunica entendeu o que o corpo comunica? então vai para o segundo momento se o corpo já está comunicando determinada assertividade determinada sociabilidade ou que a pessoa é mais comunicativa ou menos comunicativa o que é que eu vou escolher para ela vestir para aumentar isso que o corpo já comunica ou para camuflar isso que o corpo comunica ou equilibrar caso ela precise de um maior equilíbrio aí entra conhecimento então não tem regras as regras são individuais elas são escritas juntamente com o nosso cliente a gente conversa com o cliente interpreta o que ele precisa traduz em investir e ajuda ele a atingir seus objetivos Oi Maria Cristina, tudo bem? então vocês percebem assim que não tem por que ter medo de fazer a consultoria de imagem e não tem por que ter medo de cursar um curso de consultoria de imagem porque na verdade ele é libertador e ele traz poder nas escolhas a gente passa a ter um olhar diferente para o vestir e se percebe capaz já na hora que escolhe o que está vestindo porque tu vai olhar para a tua roupa vai dizer essa roupa está de acordo com a mensagem que eu desejo passar mas acima de tudo ela coordena comigo ela faz sentido comigo e porque faz sentido comigo vai ser fácil, natural eu levar adiante essa imagem então para entender a sequência estou conseguindo trazer aqui a explicação do que não é consultoria de imagem consultoria de imagem não é prisão consultoria de imagem não é julgamento consultoria de imagem não é algo que dificulte a vida ela é para facilitar Oi César, bem-vindo ela é para facilitar então se alguém aí está entendendo a consultoria de imagem como prisão só pode isso, só pode aquilo ou isolamento do que eu gosto não pior é que tem muita gente impondo regras e as pessoas ficam infelizes mediante as proibidas claro que sim quem é que vai ficar feliz sendo proibido de usar o que gosta e aí é que está ah, é porque quem proíbe não percebe a importância daquilo para essa pessoa e também às vezes não sabe traduzir isso para ajudar o cliente a se vestir com o que ele gosta de uma maneira que faça sentido porque às vezes o que a gente vai descobrir é que a pessoa não gosta daquele casaco com um corte reto que não tem nada a ver com o corpo dela o que ela gosta é do como ela se sente dentro, é do como aquele tecido abraça a ela é da cor da roupa então essa percepção, essa sensibilidade tem que ser aflorada e isso só acontece quando a gente consegue prestar atenção em quem o cliente é e principalmente Christian, bem-vindo! estou te esperando aí, vamos começar logo e principalmente quando esse consultor de imagem tem as ferramentas, tem o conhecimento do que cada item comunica para poder então oferecer para o cliente uma solução que esteja de acordo com o que ele se sente bem porque eu não tenho apenas uma ferramenta para comunicar eu trabalho com cor, com linha, com textura com estampa, com proporções tudo isso é um conjunto de informações que eu vou usar de acordo com a necessidade Marinette, bem-vinda! de acordo com a necessidade do meu cliente então não existe uma receita mágica não existe algo que eu possa dizer bom, agora, a partir de agora todo mundo vai se vestir desta maneira não existe uma prisão, não existe regras o que existe são diretrizes o que existe é conversa, conhecimento, entendimento, sensibilidade não existe pegar o guarda-roupa de uma cliente jogar tudo fora se alguém está fazendo isso, está errado fujam desse consultor fujam dessa consultora não existe uma pessoa que não tenha peças positivas no seu guarda-roupa oi Marilda, beijinhos! tem pessoas que tem mais facilidade e mais dificuldade de escolher as suas roupas por quê? porque assim como tem pessoas que não são boas de matemática tem pessoas que não tem um olhar estético e isso é natural, cada um tem o seu talento e quem não tem, Jéssica, oi 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 quem não tem talento para fazer essas escolhas naturalmente contrata um consultor de estilo com essência para que possa ser percebido antes de ser vestido porque senão as pessoas vão seguir vestindo só o manequim é como se fosse aquele manequim da loja vai lá e joga uma roupa e empurra a pessoa para a rua e te vira, meu bem e não é assim o manequim não tem alma o manequim não tem essência para o manequim tudo pode mas para a gente, não para cliente, não é tudo que pode não é tudo que deve cada um tem o seu olhar cada um tem a sua verdade a sua necessidade e nós, como consultores de imagem temos obrigação obrigação, oi Lu de perceber essa essência e de escolher para essa pessoa as roupas, as linhas as texturas, as estampas as escalas que vão fazer sentido ou que vão ajudá-la a chegar onde ela deseja porque aí tem uma questão a gente vai ver lá ah, pois é, mas para essa pessoa as cores que ficam bem são as cores suaves e mais claras vamos colocar assim vamos dizer que ela seja, por exemplo, um verão são suaves e claras beleza só que essa pessoa está num momento da vida dela em que ela precisa de força de energia de vitalidade e de agilidade se eu deixar ela só naquelas corzinhas o que vai acontecer? ela naturalmente não vai ter a força não vai ter a agilidade ela não vai ter a capacidade de se sentir pronta para a tarefa que ela tem porque ela está com cores muito calminhas muito suaves, muito angelicais muito delicadas que não dão esse poder que ela precisa o que o bom consultor faz? vai buscar às vezes até fora da cartela cores que dão mais estilo, menos mais estilo, menos tendência adoro esse nome que vão trazer para essa pessoa o que ela precisa porque as cores dão energia as cores te empurram e te estimulam para que ela atinja os objetivos dela pode sim encontrar na cartela e a cartela é o primeiro lugar que a gente vai buscar essas cores mas não quer dizer que a cliente tem cartela vai ter as cores naquela cartela em determinado momento ela pode precisar fora até porque nenhuma nenhuma escutem isso gente independente do método que vocês escolham para trabalhar análise de cores independente do método não existe nem uma cartela disponível no mundo que tenha todas as cores que uma pessoa pode usar todas as cartelas em algum momento vão ter cores faltando e todas as cartelas vão ter cores sobrando não existe uma cartela pronta que entregue 100% das cores que alguém precisa e gosta ou seja se ela precisa de uma determinada cor e a cor não está na cartela eu vou procurar fora só que eu tenho que ter conhecimento para isso eu tenho que saber entender como que as cores são compostas eu tenho que saber entender quais cores vão trazer qual o resultado para cada pessoa então consultoria de imagem é muito mais muito mais do que análise de cores é muito mais do que regras de certo e errado vai além de tendência mas muito além de tendência porque tem pessoas que não vão usar tendência simplesmente porque não estão nem aí não é da personalidade ou porque não gostam vai muito além de formato de corpo de formato de rosto tudo isso são ferramentas que nós precisamos usar tudo isso são pecinhas de um quebra-cabeça que a gente vai montar só que esse quebra-cabeça sempre tem uma foto uma imagem diferente no final não existe um quebra-cabeças de imagem pessoal igual ao outro cada pessoa é uma pessoa cada opção cada sugestão é válida para aquela pessoa Oi Cidia Maria tudo bem? é para aquela pessoa que vale e não quer dizer que porque deu certo uma sugestão para uma pessoa vai dar certo para a próxima por isso é tão difícil trabalhar com equações matemáticas na consultoria de imagem C A então B C C então E não é assim que funciona porque eu tenho que ir além eu preciso enxergar esse cliente além das aparências muito além Buenas esse foi essa foi a primeira live dessa semana em que eu vou falar sobre coisas mais gerais da consultoria de imagem tá hoje o papo foi então o que não é a consultoria de imagem já deu para entender que não é prisão não é regras não é decisão de uma pessoa para outra o consultor de imagem não é quem decide ele é quem sugere o cliente que vai decidir o que ele quer o que ele não quer o que ele gosta o que ele não gosta vai ser autônomo nas suas escolhas então ai que bom Cíntia que bom que tu concorda então assim não é nada disso né para quem deseja contratar um consultor fique tranquilo se o consultor for bom e eu boto a mão no fogo pelas minhas alunas as minhas consultoras de estilo com essência que estão no site né quem quiser entrar no Brazilian B-R-A-S-I-L-A-N-E N ponto com B-R-A S-I-L-I-A-N ponto com Brazilian ponto com vai ter lá a listinha das minhas alunas que já se formaram que tem a prática internacional aqui e elas estão 100% capacitadas a entregar uma consultoria de imagem e estilo onde vocês são percebidos muito além de moda tendência muito além de certo e errado de receita de bolo cada um vai ser atendido como pessoa única que é ponto pacífico e se você tem interesse de aprender a fazer uma consultoria de verdade assim que vai além que enxerga o cliente como uma pessoa capaz principalmente e que tem condições de se investir a partir dos conhecimentos que vocês vão entregar realmente além das aparências realmente vestindo almas e não um manequim de loja tá ali o link já vou botar aqui deixa eu ver pra vocês as matrículas estão abertas a gente vai ter essa semana hoje deixa eu ver aqui eu tenho aqui a listinha das lives da semana peraí 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 buenas hoje foi o que não é consultoria de imagem amanhã vai ser mais ou menos no mesmo horário e vai ser sobre o corpo com essência então como é que a gente trabalha uma análise de biótipo uma análise de silhueta a partir dessa perspectiva de essência quarta-feira vai ser sobre cor com essência então como que eu vou fazer essa análise de cores percebendo o cliente além das aparências na quinta-feira vai ser estilo como que a gente trabalha o estilo com essa abordagem de essência e por último na sexta-feira de verdade então o que que é esse eu acho que eu perdi um aí era corpo cor bom mas anyway cada dia vai ser um assunto e na sexta-feira eu fecho então explicando essa abordagem com essência oi Adiara tudo bem finalizando isso semana que vem ou seja de nove a treze nove, dez, onze, doze, treze começando na segunda-feira às dez da manhã eu acho a gente volta com mais mais uma edição da vez e voz das alunas então cada dia eu vou ter pelo menos uma aluna conversando aqui pelo pelo instagram porque no face eu não consigo fazer transmissão com duas quer dizer vou até tentar eu acho que a gente pode convidar pessoas para aparecer não sei como é que funciona isso tem que aprender eu acho que eu faço pelo zoom e transmito para cá de repente a gente faz assim onde a gente pode então conversar vou conversar com uma aluna por dia pelo menos uma aluna de repente alguns dias vão ter duas alunas para falar um pouquinho sobre esse processo o que é aprender consultoria de imagem e estilo com o Fabinho oi com essência como é que é tratar clientes com essência a Ana vai falar sobre essa abordagem dela que ela está trabalhando já com clientes online eu vou ter a Patrícia falando sobre a experiência dela com a loja que está ao máximo vai ter a Flávia que está mudando de carreira ela mora aqui ela está saindo de sala de aula para entrar em consultoria de imagem a Ada vai voltar aqui e vai contar como é que está sendo essa trajetória de trabalhar com essas mulheres de uma faixa etária que é a partir de 40 e 50 tem que confirmar com ela só está nos 40 e nos 50 mas ela está com uma faixa etária super definida para trabalhar e por aí vai então vai ser muito bacana a semana vez e voz de 9 a 13 porém ficamos por aqui ainda com essa semana cheia de conteúdo cada dia vai ter um assunto da consultoria de imagem e se vocês quiserem saber qualquer coisa em especial qualquer coisa em particular Mone beijo crochetando oi 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 manda por inbox manda mensagem para mim eu vou responder as perguntas de vocês que a ideia é essa é poder estar presente respondendo o que vocês querem saber sobre a consultoria de imagem e sobre a carreira de consultoria de imagem ok beijo grande uma linda e abençoada semana para vocês fiquem com Deus e a gente se vê amanhã nesse mesmo horário fui até até Tchau.